Eu tenho demorado um pouco mais e tenho combinado isso com os clientes, assim, ter paciência para superar mais dias. Normalmente, quando o pacote é grande e o sujeito concorda em aguardar alguns dias, tipo uma semana, para receber, eu geralmente dou um desconto. Não é um desconto gigante, não, mas um desconto substancial. Mas, veja bem, a situação da saúde se agravou um pouco e eu fico sentado menos tempo ainda do que ficava e, por conta disso, tenho demorado muito mais. Eu agora fico 20 minutos na bancada e me afasto. Depois volto, mais 20 minutos. E você repara que só esquentar o ferro de soldado já consome algum tempo. Quer dizer, tempo de atividade prática já é reduzido pelo esquente do ferro de soldado, né? Então, é isso que eu tenho que dizer para vocês. As MK4 estão acabando, não tem já tantas placas mais. Então, vocês fiquem de olho nisso. Do DCI SuperX ainda tem algumas. Não tem uma quantidade boa. Mas a MK4 está indo para o brecho. Vou deixar um abraço para vocês. Aqui está correndo muito bem. Eu não tenho feito muita propaganda. Eu não tenho mostrado as coisas que eu tenho feito. Porque eu não tenho feito tantas coisas mais. Até mesmo porque eu não posso. E porque o mercado também está meio retraído. Levemente retraído. Mas tenho evitado mostrar, porque em uma época onde ninguém está vendendo, quem está vendendo escandaliza todo mundo, né? Então, eu não estou afim de escandalizar ninguém. Estou solidário à tristeza dos outros colegas que fabricam kits, vendem kits, vendem placas. Porque o mercado retraiu bastante. Os amplificadores de DCI continuam lindos, maravilhosos, super top. High-end, top high-end internacional. Tão bom quanto aqueles que custam a fortuna. que você manda vir dos Estados Unidos ou da Europa pagando a fortuna e dinheiro. Só que eles não custam essa fortuna e dinheiro. Um abraço para todos vocês. no orçamento dexborg